Olá queridos, nós estamos aqui nas pegadas da história e eu trago um lugar muito especial para você no dia de hoje. Nós estamos aqui na terra de uma das maiores escritoras do Brasil e hoje eu queria ver mais um pouco da vida da querida escritora, vou sentar aqui ao lado da Raquel de Queiroz, aqui em Quixadá. Nós viemos aqui para saber mais um pouco da sua vida, ela que foi a primeira mulher a assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, autora de livros conhecidíssimos como o 15, a sua primeira obra, fez quando tinha somente 14 anos o Galo, as Três Marias e muitas outras obras, né? Ela que é nascida em Fortaleza, mas se dizia ser queixadaense de coração, né? A sua terra que ela escolheu para residir foi aqui em Quixadá, né? E aqui, ali em cima, é o memorial da Raquel de Queiroz, aqui na cidade de Quixadá. Nós vamos ver se a gente consegue entrar lá, né? Está fechado, mas diz que tem um rapaz aqui que tem uma chave, nós vamos procurar, porque nós queremos lhe mostrar em primeira mão, tá certo? Eu quero mostrar aqui, ó. Raquel de Queiroz, nasceu em Fortaleza no dia 17 do 11 de 1910 e morreu no Rio de Janeiro, no dia 4 do 11 de 2003. Homenagem do povo queixadaense, a sua mais ilustre filha. Os idealizadores foram Kleber Viriato, Ribeiro, Gleitson Martins e Dário Matos. Quixadá, 17 de novembro de 2012, né? Então, foi feito aqui esse memorial em homenagem à escritura Raquel de Queiroz. Vamos ali, dar uma volta ali no Centro Cultural Raquel de Queiroz e vamos ver se há possibilidade de a gente entrar ali no memorial Raquel de Queiroz, ok? Enquanto isso, você vai compartilhando, vai se inscrevendo aí e vai divulgando o nosso canal, ok? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar ali no memorial. Deixa eu mostrar mais uma vez pra você. Ali o memorial da Raquel de Queiroz aqui na cidade de Quixadá. E aí Amém. Amém. Nós fomos informados que só abre às 14 horas. E nós estamos esperando o responsável chegar para abrir ali o memorial da Raquel de Queiroz. Esse memorial, ele já foi uma residência particular. E depois ele serviu até a maçonaria. É um prédio da década de 20. E agora, desde 2010, a prefeitura levantou esse memorial. Colocou lá algumas relíquias que pertenceram à Raquel de Queiroz. E nós vamos assim que abrir. Vou te levar lá para você dar uma olhada por dentro. Tá bom? Eu e a Rosinha estamos aqui na sombrinha, né? Esperando dar o horário. Vamos daqui a pouco e a gente volta. Você lê as luzes. Pronto, para nos mostrar aí. Respirar. Calma. Aqui é o Centro Cultural. Raquel de Queiroz, não é isso? Memorial. Memorial. Memorial, Raquel de Queiroz. Eu e o Centro lá, né? O Centro Cultural lá que é o Memorial. O que vocês querem que eu te faça aqui aí? Não, me mostra aí. Mediação completa, só explanação. Vai mostrando aí algumas coisas. Aqui são as capas dos livros, né? Aqui são as principais obras de Raquel de Queiroz. As mais conhecidas. E as mais conhecidas foram traduzidas em diversos idiomas. livros. Vamos estar aqui em alguns livros. Traduzidos em alguns idiomas. Réplicas, né? Uhum. Rebê um quinze. Rebê um de pedras. Memorais de Maria Noura. As três Marias. Aqui do lado está a réplica do livro quinze. Aqui. É. Estou descrita a molde da escritora. Olha. O que foi? O próprio... O próprio punho, né? Uhum. Que louco. Aqui é a especial da vida de Raquel de Queiroz. Foi uma história desde o início da vida dela, até a morte. Ela nasceu no dia... 17 de novembro de 1910. E faleceu no dia 4 de novembro de 2003. Ficou vazando a dela, a casa dela aqui em Xadá. Uhum. Fazendo a nome de Xadá. Aqui aos vinte anos, né? Aos vinte. É. Aqui quando ela... Estudou no colégio imaculado. Não sei se importar mesmo. É. E parece que foi nesse colégio que ela teve a inspiração para escrever as Três Marias, né? Foi. É baseada lá. A obra todinha. Aí me diz uma coisa. A... Tá aqui, né? Da academia... A posse dela. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete, né? Seventa e sete. Ah, isso que eu queria. Eu não tava... Em 1977. Muito bom. A peça com declarações. Tá no nome dela. As medalhas que ela conquistou no longo do tempo. Uhum. Ela era muito amiga do Castelo Branco, né? Era prima. Prima e namorada. Ah, era prima? Prima e namorada. Uhum. Aqui muitas fotos. Aqui uma obra muito conhecida, né? Os cento dos principais crônicas. Dois. Ah, é. Uma alpena de uma rede. Um açude. A imagem da fazenda, da um todo. Mostrando como seria a casa. É. As imagens da cozinha da casa dela. Bem simples, né, rapaz? Bem rústico. É, rapaz. Ela nunca... Interessante. Fogão a lenha, né? Fogão a lenha, ainda funciona. Olha aí, rapaz. Outra vez que eu vim a mãe esfogada, nós vamos dar um pulo lá. A máquina de escrever, dela aqui do lado. Eita, rapaz. Olha aí, rapaz. Aqui já presenciou muitas ideias, né? O índio, 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 o índio. Aqui. Criação. O vestido lá na ponta, bem original. Uhum. Que bem. É. Esse vestido aqui é bem cara de Raquel de Queiroz. Tudo é transitório, é verdade. Pronto, o memorial é mais isso. Uhum. Basicamente é isso. Mais algumas fotos aqui da Raquel de Queiroz. Primeira mulher. Ingressar à Academia de Letras Brasileiras. Em 1977, né? Isso. Tenho impressões de que a grande sorte do ser humano, na sua passagem pela vida, a saber que tudo é transitório, a começar pela própria vida, a sua própria existência, além de tão curta, tão repartida, infância, mocidade, maturidade, velhice, cada capítulo tem sua sorte, sua sorte própria, seus risos, suas dores e seus mistérios. Eita, fé mesmo. Pois, aqui ainda tem o bulezinho aqui do café. Pode continuar dela também. Pois, meu irmão. Obrigado aí, viu? Obrigado a vocês. Esse espaço aqui é muito interessante, assim, a gente... Muita coisa da Raquel de Queiroz, aqui algumas frases, né? As pessoas que vêm aqui em Xadá podem... Aqui vim... Eu vim especialmente pra conhecer aqui. Pois, muito obrigado, viu? E a casa aqui é da década de 20, né? Essa casa aqui? Construída na década de 20. No final da década de 20. Pelo industrial Fausto Cândido Alencar. De início era a casa de moradia. Ele construiu a intenção de morar aqui. Em seguida, o seu melhor amigo, que tava tendo todo o acabamento, a parte externa dos detalhes da casa, despencou do Andane e morreu. Ele decidiu passar pras filhas. A filha passou de morar aqui, mas ela tinha uma grande dificuldade na questão da locomoção. Porque, no período de inverno, ela sempre ficava com dor de água. Então, a gente tinha que passar de canoa. Então, quando não tinha canoa, ela ficava ilhada. Depois, a casa foi abandonada. Vendo a população queixadaense. Depois, se tornou a cidade atlética do Brasil. Também foi uma parte dos correios de extração das cartas. Uma casa maçônica também. E depois, ficou fechado. Só no final de 2010, que foi inaugurado o memorial de Canas. É, porque aqui é uma coisa assim, só a casa em si já é uma coisa bem turista, né? Bem turista. Bem curiosa, né? Pois, meu irmão, obrigado aí, viu? Muito obrigado. Obrigado aí pela recepção. Boa viagem. Obrigado.